Passou o chicote, agora a gente fala de uma famosa que diz que quer mais ter três filhos. Eita, gente! Ela apareceu por aqui durante essa semana com frequência. Ela que cutucou ali a ex do seu companheiro, disse que a ex era a Patricinha, que vivia nas custas do atual dela. E expôs e falou que a ex ficou com a separação, né? Exato. E aí agora... E tem dinheiro? Ela disse que ela quer ter três filhos, mais três, porque ela já tem uma filha, né? E além dos dois que o amado dela já tem, a Maíra Cárdenas. Maíra Cárdenas, gente! Ela tem uma caixinha de perguntas no Instagram dela. Aqui, né? Que os seguidores vão fazendo perguntas. E aí, entre os assuntos abordados pelos internautas, tinha essa pergunta aí justamente. E ela falou sobre a vontade de ter mais filhos. Olha aí a Maíra Cárdenas, que teve essa foto aí mais do que falei. Que disseram que ela tinha mexido nas costas. E aí, gente, o negócio é que parece que a família da Maíra Cárdenas vai aumentar. É, dona Mirka? Parece que sim, gente. Gente, eu nem me lembrava que ela tinha mais um filho. Eu só lembrava que ela tinha a menina, a Sofia. A bebeia, né? Pois é. Aí agora veio a tona, que ela tem um Lucas. Esse cara é o Lucas. Olá, não sabia não. Nem sei nem quem é esse Lucas. Mas ela não divulga ele, né? Deve estar grande já. Bom, agora a coach revelou que com o atual noivo, com o qual ela pretende se casar, numa festa que vai ser uma verdadeira micareta aí, né? Porque são vários dias de casamento. Ela pretende ter três filhos pra aumentar, pra ir pra cinco, tá? Olha só o que ela respondeu. Vamos ver. Tá muito quente, né? Uhum. Mas tá muito gostoso, né? Uhum. Todo o rabo que você deixa eu come. Pera. Você nunca viu uma criança comendo rabo? Tá gostosa? Hã? Você gosta? Ninguém come o rabo. Nem sua mãe. Você já viu uma criança comendo rabo? Não. Eu como. Você é a primeira criança no mundo de rabo. Tá aí, aí, os dois estão conversando, comendo um negocinho gostosinho, e ela diz ali que ela nunca tinha conhecido alguém que, o quê, minha diretora, que gosta tanto de criança. E por conta disso aí, ela tá pretendendo ter mais três filhos com ele. Olha, Mair, Cátia, não basta só gostar de criança, não. Três meninos é muito trabalho, né? Três meninos é muito trabalho. Se um é tanto trabalho assim, imagine três, que a Maíra tá vivendo ali grandes momentos com o Tiago Nigro. Inclusive, esse vídeo que ela postou aí é alfinetada pra alguém, gente, porque ela adora fazer esse tipo de coisa e alfinetar. Afinal de contas, o pãozinho lá, o Arthur Aguiar, morre de raio. Do relacionamento dele, do Tiago Nigro, com a filha do Arthur Aguiar. Olha, já. Mas está aí, gente. Então é isso, né, Dona Miquel? O negócio foi, e a Maíra Cardi disse que vai aumentar a família dela. Se tem dinheiro, Ruzivaldo, dá pra aumentar a família. Caixinha pra Maíra Cardi, é isso. É verdade, vamos ver. O que que isso vai dar? Ainda nem caso, eu já quero ter três anos, duas sessões, foi tudo de uma vez, né? Não é? Três gêmeos, pode ser, né? Inseminação. Estava os chicotes nessa história. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Faz tempo que a gente não fala da Jojo Toddynho aqui, né? Ela que estraçalhava com a internet, abria mesmo os jogos, falava, fazia live. Que menina, cadê essa mulher que tá assustada? Tá vivendo o quê? Decidiu viver a vida em off agora, não faz o estilo dela, né, gente? Pois ela tá justamente assim, o que ninguém sabe, ninguém estraga. É outra vida. Ela mudou, é outra pessoa, gente. É outra Jojo depois que entrou na faculdade. Lembra você de casa que tudo começou de ladeira abaixo, quando a Jojo Toddynho se envolveu lá com aquele homem, né? Do exército, aquela coisa toda. Teve toda aquela confusão. Daqui a pouco ela se deixou dele, entrou na faculdade. E no dia dos namorados parece que tinha assumido um novo relacionamento. No último dia dos namorados, isso mesmo. Tem dinheiro? Todas as férias. E olha, depois de ficar um pouco off das redes sociais, ela abriu uma caixinha de perguntas. Aí, é claro, foi abrir o povo, vai lá e faz o quê? Pergunta, que é pra isso que existe, né? Ela foi questionada sobre como andava o relacionamento dela. O que será que ela disse, gente? Olá, Jojo. Jojo, que olha, é outra pessoa mesmo, né? Parece que tá... Tá aí a caixinha de perguntas. Como tá o relacionamento? Te admiro muito. A seguidora escreveu ali, né? Jojo respondeu com uma foto, essa foto é de mãos dadas, com o namorado, escreveu. Firme e forte e lanje de toda a negatividade. Olha lá, jaguá, tirica pra Jojo todinho. Olha lá, gente. Por isso que a Jojo todinho tá sumida, ela tá amando, menina. Olha, a primeira aparição aí do casal, né? Da Jojo com esse novo namorado, aconteceu no dia 12, que foi justamente 12 de junho, dia dos namorados. O nome dele é Renato Santiago. Ele tem uma vida que é reservada, tá? Ao contrário do outro. O outro no começo era reservado, mas depois não gostou mais da internet do que ela. Gostou, ficou bem humano, gente. Queria viver, virou, gente, adorou, não soube lidar com essa situação. Tá aí ele, ó, o bonitão da Jojo. Esse daí é... Cadê o atual? O Renato Santiago. Aquela foto ali já tá clara, tá parecendo outra pessoa. Aí tá aí o Renato. Renato, que é o novo namorado, tem uma vida reservada, bem diferente da Jojo. E pelo jeito, ela já entendeu que esse lado da vida dela, ela tem que deixar reservado mesmo. Porque depois, ela mostra, fica mostrando o cara. É verdade. E aí, ele se empolga mais do que ela gosta desse mundo, assim, né? Não é. Resolve largar a carreira pra viver disso também. Ela diz, não, fica aí quietinho. Por enquanto, nossa vida é reservada. Na hora, você vem à tona, mas agora não, né? Deixa eu, pelo menos, ali esquentar essa relação, eles se entenderem e ver realmente. Porque depois, pra lidar com o relacionamento e com a visibilidade, aí é mais difícil. Porque mexe com a cabeça das pessoas, né? Tá aí, Jojo, que seja muito feliz. Enquanto dure também. Porque se não durar também, a gente quer mais daquela certeza. Bola pra frente. E aí, a Jojo tá aí, maravilhosa. Depois de ter passado ali um pesadelo com aquele outro bofe. Ela tá aí, calada e sozinha, aproveitando. É o morenaço que ela tá aí, gente. Jojo Tadinho. Nova, ela tem que curtir muito ainda. E um novo relacionamento. Fica por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Acrítica. Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho, pra chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí, você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.